Salve, rapaziada! Link era na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pra esse canal maravilhoso, o canal que mais solta vídeo de FIFA todo dia no Brasil e talvez, quem sabe, até no mundo, hein? Então pra você que quer ficar ligado nas novidades, todos os dias às 9h30, meio-dia e 30h e às 16h, se inscreve aqui, cara, mas para tudo, confere se você tá inscrito, arrasta dedinho pra baixo e se por acaso você gostar e quiser ficar por dentro também, amassa o like aí. Hoje a gente vem aqui abrir um escolha-herói básico ou da Copa 86 ou mais. Eu ainda tô na dúvida se eu jogo ou não uma partida com ele. Se por acaso for bom, se por acaso entrar no meu time, eu tô com o peito aberto de emoção pra jogar. É um player pick 86 mais da Copa. Então, tipo assim, pode vir bastante coisa que paga, mas ao mesmo tempo pode vir bastante coisa que não. Então, o meu time atualmente, pra você que não viu, é esse. Então, tipo assim, eu estou bem satisfeito com a minha defesa. Talvez um cara que faça um primeiro volante, mas eu nem sei se existe esse cara que faça o primeiro volante no lugar aqui, no menininho aqui, ó, do Valverde. Talvez um ponto esquerdo no lugar do Vini Júnior. Um ponto à direita, pelo amor de Deus, bom, no lugar do Liumberg, cai muito bem. E aí, o meu ataque pra mim tá beleza, né? O Paiê jogou aqui até esse momento. 9 partidas, fez 3 gols, 5 assistências. Mas aqui está a fera verdadeira. 32 jogos, 38 na verdade, né? A Mora Latino, 42 gols, 10 assistências. Ele é o brabo. Então, tipo assim, eu preciso mais de um cara na ponta mesmo. Então, eu quero que ele faz a boa pra mim pra, né, alavancar aí a nossa subida cada vez mais. E aí, se por acaso for legal, se for usável, eu jogo uma partidinha aí do Division Rivals, que eu joguei só uma até agora e fui amassado. Então, como são dois PlayerPix, rapaziada, vou tampar aqui, ó, com esses dois do meio. Tomara que tampe, herói da Copa ou médio, que seja da Copa. Se não for da Copa, você já pode chorar, porque os outros só pressam o Ginola e pode ser o Ginola. Tampou. Tampou, não apareceu o que eu não tenho. Deixa eu dar uma olhada só assim, ó. De leve assim, ó, ó, ó. Já possui, que filho da... Ah, pelo menos um eu não tenho, mas um eu já tenho. Que maldita, mano, que maldita. Quem é esse aqui que já possui? É o da Copa, é o Campos, né? Leon... Leon Berg, mano. Logo que eu falei que eu queria tirar. E agora vamos ver do ladinho, véi, se é. Vamos ver quem é. Olha lá, ó, olha lá, ó, 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 ó. Ah, não. Desse aqui ninguém presta não, hein, gente? Desse aqui ninguém presta não. É real. É que se brincar eu não jogo nenhuma partida não, véi. Porque isso aqui se brincar fica lá pro Instagram só, ó. Passa 85, fiz com 82. Ele ainda tem uma esperança de talvez ser mais ou menos. Vai decidir tudo ali quando a gente ver a defesa e a finalização dele. Então vamos ver devagarzinho a defesa e a finalização. Ó, a finalização dele é 81. E a defesa é 80. Esse cara é o Parque. Ele não vai entrar no meu time. Esse cara é o Parque. Certeza que é o Parque, olha lá. Estéticos de Parque, olha lá. Marquísio! Marquísio! Venha para o seu pai, Marquísio! Podia muito bem ser o Marquísio da Copa, mas esse Marquísio é 50 tons de Saborelli. Olha lá os números dele. Ele é 4x4. Só que ele é um segundo volante, né? Eu vou jogar com dois segundos volantes. Não tô nem aí. A aceleração dele, beleza, agilidade até beleza também. Então assim, é ele e o Yachureco, filho. Agora eu vou ter que jogar com ele e a Yachureco e ver se consegue, né? Dessa forma aqui, com o Marquísio e a Yachureco, talvez a gente consiga colocar o de Maria. Ó, o time vai ficar assim então. Não sei se vai ficar legal. Chure e Marquísio. Vai ser o Chure de primeiro, Marquísio e segundo. Né? Dessa forma, o nosso queridíssimo Valverde, que é o jogador mais antigo que tinha aqui, vazou fora. Com a chegada do Marquísio, eu consigo colocar o de Maria com dois. Então talvez é de arrenda mais, porque com um tava meio doente. Vamos lá, brincar pelo menos umas duas partidas aí e passar mal aí no Divisão Rivals. Que os caras me passam mal mesmo, os caras me passam o rodo lá no Divisão Rivals. Vamos lá. Ó o time do cidadão aí, ó. Vamos ver. Amanhã. Ele joga primeiro, tirou o Marquísio também, colo. Ele joga no A3, com o A3 é simplesmente a formação que eu mais tenho dificuldade de jogar contra. Vamos ver. Ih, rapaz, o de Maria com dois de química aparentemente é o melhor. Ele vai lançar ali. Pega de cabeça. Era pra você ter pego de bicicleta, mano. E o cara joga no Xbox, e ele pôs a bola pra fora. O que que ele quer? O que esse cara quer, será? Tá entendendo. Parece que cabeça joga contra o Linker, mano. Cara, se fosse qualquer outro, eu ia jogar normal. Mas como é o Linker, eu vou ser tóxico. Vamos, Marquísio. Tocou ali. Bate de trivela ali. Meu Deus, Liumbergo. Vamos te levar lá no Gepeta, que é após a partida, pra consertar essa perna de pau sua, viu? Vai lá, Marquísio, então. Isso, Marquísio. Linda, Marquísio. Vamos de magia. Faz o drible certo, infeliz. Ixi, rapaz, que pach merda que eu dei aqui agora. Meu Deus, meu Deus, que jogada! Como ele joga! Foi bonito, foi bonito. Gostei. Boa. Boa. Vai lá, Liumberg. Vai, Marquísio. Marquísio! Que lançamento incrível! Ele vai, Liumberg! É o time do amor! É o time da emoção! Rapaz. Liumberg já jogou alguma vez com o Marquísio na carreira? Oh, 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 oh TRIVELUDO MARQUESIO Que lindo, que lindo de assistir Futebol bonito, futebol moderno E aí a Tchurei, o cara já apertou start Eu acho que eu já sei o que vai acontecer Ai, 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 podia ter feito um Borou, né mano Perdeu a paciência Perdeu a paciência e foi de base, é isso Vamos lá, o time do adversário, Borou Legal o time dele, né Só o Lautar ali, que ele tá meio Lautar usado Vamos ver se a gente consegue Lautar usar Vamos ver se a dupla Iaia Marquize Consegue fazer a boa aí de novo pra gente, hein Vou ficar caladinho aqui pra eu manter a calma E a expectativa Boa, Kpv de a fera Tchurei Vamos Vamos meu time Pois no meio Pois no meio Pois no meio Pois no meio Joga demais o Marquize na distribuição, tá Só tem isso pra falar do Marquize Meu amigo, ele manda um espaço assim que Ah, saboroso de ver Ah, maluco Vamos de Maria, você tava impedido, velho Ixi, não tava não Não tava não Que delícia Não tava não Não tava Não Errei 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 o gol Altauro Vamos de Maria Morto, mano Sério mesmo Ai, ai, ai Levanta, goleiro Ah, não, mano 45 é doido demais, velho Tá lá ó, tá lá ó, o Marquize faz a jogada Marquize faz a jogada E o Correia toca a viola É isso que acontece Marquize faz a jogada O Correia toca a viola Ih, rapaz Eu acho que ele fez Foi pôr uma má impressão, mano Eu acho que foi isso que aconteceu Só que agora o de Maria Demora demais Senhor Deleio O de Maria, mano Tá explicado Por que que ele tava de fora Beleza Não precisava ter feito essa corrida toda mesmo Não precisava Pega o Orsit Goleiro Boa Não precisava ter feito toda aquela corrida com o de Maria Mas ele demorou demais a chutar, mano É, filho O menino aqui pôs pressão, hein Ah, não Faz Boa Mas assim, aí me deu o gol, né A real é que aí me deu o gol Bizarro Tá Eu sou Eu sou honesto pra falar Aí me deu o gol Mas ele demorou demais a chutar de novo Demorou tanto que o zagueiro veio e chegou nele Falou, não Não dá a bola aqui O cara tá na pressão do ano ali, velho Eu quero saber cadê o meu lateral aqui, ó É, beleza Cadê o meu lateral de cá, mano? Cadê o meu lateral direito? Tá na Disney Essa m**** aqui tá na Disney, ó Não sei por que custa 400 mil, velho Perdi as contas já de quantos gols levei Levando gol nas costas desse cara aí, ó Porque Deus sabe lá onde ele tava Ah, maluco, filho Que pressão é essa, maluco? Boa 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 Nossa senhora Eu fui um bosta agora, viu Bati em cima do goleiro É, saiu com a bola e tudo Cabou Tá maluco? Que pressão é essa? Rapaziada, vamos lá então a retrospectiva aqui dele Primeiro jogo foi bem Segundo jogo bom também, né? Tem duas partidas Um gol e três assistências Então, assim, no passe é muito diferenciado Ele é alto a alto Então, assim, um cara bom pra mim Bela aquisição A grande questão aqui Marquisio e ele Jogando aqui, ó O Tchuré média-média Então, o Tchuré média-média Pra fazer o volantão É tenso Então, o Tchuré pra mim é mais um segundo, né? Então, assim, eu vou ter que aprender a jogar mais com o Tchuré Por quê? Porque em alguns momentos dessa partida Eu subia, né? Com os dois Porque o Tchuré média-média Ele não consegue ficar atrás E ele também não volta sozinho Na mesma vontade Que volta o Marquis Que é alta-alta E aí, às vezes, o meu lateral aqui Ele tem que sair Pra cobrir o espaço que deixa o Tchuré E aí, o Di Maria aqui Ele não é lá tão fã da voltada, né? Porque ele é médio E aí, tá deixando espaço ali por aquele lado E o cara tá conseguindo atacar muito bem Os adversários estão conseguindo atacar muito bem Explorar esses lados do campo, tá? E, às vezes, eu tenho que tirar o Marquisio pra cá Pra cobrir o espaço que o Tchuré deixa E o menininho aqui sai também O Hakim sai pra poder cobrir E aí, eu tô levando muita bola nas costas do lateral E aí, tem que ver como vai fazer aqui E o que eu preciso fazer pra dar uma melhorada aí, né? O Lionberg também não é muito fã de ajudar pra voltar Pra ajudar a marcar, não Então, assim, tirando isso O time muito tá bem legal, né? O Marquisio também, belíssimo aqui são Só que os dois aqui, talvez, fiquem meio paçoca Aí, talvez, eu teria que arrumar um outro volante, né? Tirado em pacotes Pra jogar na 4-3-2-1 com três caras ali Esses dois mais, né? Ali, segundo E um cara mais fixo Então, é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa nos comentários o que você tirou Aquele abraço Tamo junto demais É nóis Deixa o seu like Se inscreve E eu fui